Resolução da questão de número 36, envolvendo um poliedro especial, veja, um deltaedro, olha lá, é um poliedro cujas faces são todas triângulos equiláteros. Se um deltaedro convexo possui oito vértices, então o número de faces desse deltaedro é... Lá na prova ele até dava a relação de Euler. É, mas você aí que fez meus cursos e tal, você já sabe qual é. Guardou a frase? Vamos fazer amor a dois. Vamos fazer amor a dois, tá aí. Números de vértices mais número de faces é sempre igual ao número de arestas mais dois. Nesse caso a gente tem vértices, oito, oito vértices, e nós temos o tipo de faces. O tipo é face triangular e são... é F mesmo, a gente não sabe. Chamar de F mesmo. Não sabemos quantas faces tem, tá bom? Inclusive é o número que ele pede, né? A gente poderia até chamar de X, mas vou deixar F mesmo. E o número de arestas a gente não conhece também. Porém, porém, sempre a gente pode encontrar o número de arestas fazendo a seguinte conta, veja. A gente pega o tipo de face que tem, então como é face triangular, em cada face tem três arestas. Então, tipo de face triangular e multiplica pelo número de faces. Só que aí a gente vai contar o dobro. Portanto, dividimos por dois para não contar esse dobro, para contar a quantidade de arestas corretamente. Quer ver? Eu vou te dar um exemplo. Só para você entender, quem fez meus cursos lá sabe que essa fórmula aí, essa relação sempre é válida. Mas está aqui, um paralelopípedo, um cubo, tanto faz. Ele tem seis faces, não é? E as faces são quadrangulares, ó. Então, tem seis. Olha lá, faces quadrangulares. Qual que é o número de arestas? O número de arestas é, pega o tipo de face que ele tem, que é quadrangular, tem quatro arestas em cada face. Uma, duas, três, quatro arestas em cada face. Multiplica pelo total de faces. Seis. E depois, divide por dois para não contar a mesma aresta duas vezes. Isso aqui vai dar doze arestas. Pode conferir. Olha, aqui tem quatro. Aí lá, aqui do lado esquerdo tem mais quatro, oito. Aí depois você conta essa, essa, essa e essa, ó. Né? Porque você já contou essas aqui, essas aqui. Quatro, oito, mais quatro, doze no total. Entendeu? Então, você faz para descobrir arestas de qualquer poliedro. Você faz assim, o tipo, quantas arestas em cada face? Três, vezes o número de faces, dividido por dois. Certo? Tá aqui. Daí a gente joga na fórmula, na relação de Euler. Vértices, oito. Faces, é F mesmo. Arestas, três F sobre dois. Mais dois. Olha lá, vamos fazer amor a dois. Ai, que medo. Aí a gente multiplica isso aqui tudo por dois, para assumir com esse dois aqui, tá bom? Vou fazer assim, dá dezesseis aqui, que vai dar um dois F. Fica três F mesmo. E aqui, opa, desculpa. Aqui mais quatro. Mando dois F para cá, fica F. Mando quatro para lá, vai subtrair. Vai dar doze. Então, são faces. Doze faces. Alternativa E de helicóptero. Hum, helicóptero. Entendeu? Beleza? Tá aí. Então, se esse vídeo for para o YouTube, não se esqueça de se inscrever e dar um like aí no vídeo. Obrigada. Casa agradece. Valeu!